e aí e aí e aí e aí tá vendo a gente cria dá comer aí todo dia ó e comer mortandela tá vendo ó e da mortandela ele comer e pode botar ele tá aí não dá bem pertinho dele ó ó tá acostumado e aí e aí e aí tem gente que mata o bichinho não mata não que isso aí é e pode matar não que isso é crime matar um animal desse como cobra escorpião e eu tô de barriga cheio ele sabe tá comendo a minha força que eu tenho um pouquinho é não é uma nada não ó o melhor e aí o rabinho também é o rabo é em tudo bem que meia aqui no pé de goiaba a bota mais Tá terminando com ele né Porque sai de barriga cheia Tá vendo Tem comida ali dentro Eu boto todo dia Fruta Tá vendo Esse é o gambá Conhecido como Timbu O sertão Só vem ele não Às vezes vem mais O dia desse tinha dois Tá comendo a pú Já tá cheio Bota mais pra ver Ele tá comendo outro pedaço Tá vendo É Tá mastigando Esse é o timbu Vem pra aqui pra casa Todo dia Com o muro comer Como banana Como pão Como mortandela Dá mais Parece que tem mais Tem mais não Ele tá procurando Bota Bota Olha aí Olha como na mão Assim Tá vendo Olha ele pegando Tu viu Exato Deu na boca dele Ele comiu Ele acostumou Tá vendo Deixa ele comer Esse pedaço Ele tá de barriga cheia Ele vai procurar Você viu Rapaz Quem já viu Um timbu Gostar de mortandela Igual isso Ele procurando Dá mais Ó Tá vendo Aqui ele gosta Ó Tá vendo Cuidado no dedo Que ele pode confundir Aí Tá vendo Comendo É Comparado Aqui nós temos Um bichinho de estimação Chamado timbu O gambá Olha ele comendo Tá vendo Ó Olha ele segurando Com as duas mãozinhas Esse é o gambá mané Mané gambá O nome dele é mané gambá Ele tá aqui no muro Mané gambá Comendo todinho Enchendo a barriga Tá vendo Ele é bonitinho Né Clarinha dele Ó Bem clarinha Mata escorpião Como cobra Como inseto Tem gente que mata o bichinho Isso é um crime Uma coisa dessa Tá vendo aí Ó Aqui em casa É um pezão de goiaba Tá vendo Ele tá em cima Aí aqui tem isso aí Tem água ali Ó Que eu boto Água com açúcar Pra ele beber Mel de garapa Ele vai Encher aqui A barriga Já a gente vai E se embora Tá procurando mais Isso Encheu Encheu Vai embora Ó Lá vai Subiu Tá se limpando Lá Pois é Encerrar o vídeo Aqui Mané gambá É Há Tchau Obrigado.